Aquele momento de falar de oportunidade, né? Alô, você que tá aí procurando uma colocação no mercado de trabalho, tá acordando agora com barulhinho de chuva, tem oportunidade pra você. 33 vagas disponíveis lá do posto de atendimento ao trabalhador. Quem tá aqui do nosso lado hoje é a Marcela Mesquita, ela que é diretora do PATI, e vai explicar pra gente, Marcela, 33 oportunidades esta semana, que é só chegar, mandar o currículo e torcer, né? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos do Hora da Notícia. É isso mesmo, Matheus. Hoje o PATI oferece 33 vagas de emprego. Os interessados, devem ir lá no PATI, né? Vão estar aqui citando as vagas que a gente tem disponível no dia de hoje. Motorista de ônibus, atendente, ajudante de marcenaria, operadora de caixa, mecânico de carro, pintor industrial, lavador de veículos, instalador de vidros e fechaduras, auxiliar de tapeçaria, auxiliar de serralheiro, auxiliar de informática, estoquista, auxiliar de enfermagem, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escritório, motorista de caminhão com a CNHD ou E, ajudante geral, operador de retroescavadeira e tratorista. Legal. São diversas oportunidades, como a gente disse. Então, para a pessoa que tem interesse, ela deve entrar em contato com vocês, deixar o currículo no PATI. Como é que está funcionando? Até a questão do agendamento, não tem mais, Marcelo. Matheus, não estamos mais atendendo com o horário agendado, né? Os interessados podem estar indo direto no PATI, que fica localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente a Prumar. Levem o seu currículo. Lá a gente também tem o mural de vagas, as vagas disponíveis do dia. Caso esteja alguma vaga do seu interesse, podem estar deixando o seu currículo. Marcela, como que você tem visto aí a chegada dessas novas oportunidades? A gente vive anunciando cada vez mais oportunidades de emprego que surgem lá no PATI, né? É isso mesmo, Matheus. Agora, né, depois, agora que melhorou a pandemia, né, estamos tendo mais vagas. Semana passada tivemos mais de 23 contratações da empresa Style Looks, aquela empresa de iluminação, né, que estava aqui em Assis, que é uma empresa de São Paulo. Hoje eles ainda vão estar no PATI realizando mais entrevista. Então, os interessados podem estar indo até o PATI, né? A gente pede para dar uma passada de uma, duas vezes na semana para estar vendo as vagas de emprego e para não perder nenhuma oportunidade. Então, sempre que for lá, leve o seu currículo. A gente atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.